Em Governador Valadares também existe uma mobilização das autoridades para ajudar as vítimas do sul do país As malas já estão prontas e o equipamento organizado para uma missão tão grande quanto a própria tragédia Ao todo, 13 homens da Polícia Militar de Meio Ambiente estarão reforçando a equipe mineira que presta socorro às vítimas dos temporais no Rio Grande do Sul A Polícia Militar, o Comando de Policiamento Especializado, está enviando 13 militares com equipamentos para fazermos as incursões aquáticas, patrulhas aquáticas naquela localidade E com militares capacitados para trabalhar junto àquela população que sofre com esse desastre ambiental lá Parte da equipe que viaja nesta semana para o sul do Brasil se reuniu no 6º Batalhão da Polícia Militar em Governador Valadares A viagem de mais de 2 mil quilômetros não tem data de retorno A Polícia Militar, no processo de formação dos seus militares, não só fisicamente, mas psicologicamente para trabalhar nesse tipo de cenário A gente fica muito lisonjeado por estar comandando uma equipe de militares que são voluntários para servir a população daquele estado É claro que representando a população mineira a gente espera que atenda os anseios daquela localidade e que não decepcionamos a nossa população Mais de um milhão de pessoas já foram impactadas pelas chuvas e também pelos alagamentos no Rio Grande do Sul Segundo o governo do estado, cerca de 90 pessoas já perderam a vida na tragédia Além do caos humanitário e ambiental, os militares de Minas Gerais terão que atuar contra crimes de furto, saques e roubos no território gaúcho O comando de policiamento especializado determinou que montássemos uma equipe, deslocássemos até o estado do Rio Grande do Sul Com a intenção de resgatar pessoas, salvar animais e fazer patrulhas de incursão Tentando coibir a criminalidade que está aproveitando dessa situação que está assolando o nosso estado do Rio Grande do Sul A Polícia Militar, patrimônio do povo mineiro, está mandando essa equipe de 13 militares com o intuito de levar mais acolhimento para a população que está sofrendo com essa situação calamitosa Minas Gerais já enviou helicópteros, equipes da Copasa, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para ajudar nas missões de salvamento e resgate em solo gaúcho Entre eles, o sargento Avelino e o Cão Bono, que atuam em Valadares e estão auxiliando na busca pelos desaparecidos Ao todo, mais de 200 mil gaúchos estão fora de casa devido ao temporal Deste total, mais de 155 mil estão em casas de familiares ou amigos e outros mais de 48 mil estão em abrigos